Olá minha gente, pura cremosidade e crocância nesta quarentena, mais um sábado literário aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre um livro que é muito, mas muito, mas muito especial, ó A Vida Privada das Árvores Eu vou começar falando sobre esse livro lendo a contracapa O romance de Julian é tão curto que meia hora seria suficiente para lê-lo Mas Daniela se detém no meio da página para ver se o café está pronto para servir-se de uma xícara de café e depois faz pausas cada vez que dá um gole e depois de cada gole, olha para o teto ou acende um cigarro e começa a parar também depois de cada tragada É uma história de amor, nada muito especial E as pessoas constroem com vontade e inocência um mundo paralelo que naturalmente bem rápido desmorona É a história de um amor medíocre, juvenil, na qual reconhece sua classe Apartamentos exíguos, meias-verdades, frases de amor automáticas, cobardias, fanatismos, ilusões perdidas e depois recuperadas, as bruscas mudanças de destino dos que sobem e descem e não partem nem ficam Legal, né? Bom, A Vida Privada das Árvores é de Alejandro Zambra Olha que capa mais bonita Tem também um texto na orelha que também serve bastante para explicar esse livro Eu não vou ler inteira, mas eu vou ler um primeiro parágrafo aqui para a gente entender do que a gente está falando A Vida Privada das Árvores é um corte no tempo É uma fatia que roubamos do tempo Talvez seja por isso que, além desse livro, temos a sensação de nos lembrar do último dia que passamos com alguém Ou da última conversa que tivemos com uma pessoa querida Esse romance se imprime na memória com a força das experiências que nos despertam saudades antecipadas Vou ler só mais um pouquinho, tá? Um homem, Julian, e sua enteada, Daniela, distraem as horas enquanto esperam que a mãe da menina volte para casa Bom, antes de mais nada, vale destacar que é um livro de 93 páginas Portanto, para quem tem algum hábito já de leitura, algum costume, é muito fácil ler 93 páginas numa sentada Eu ainda imagino que deva ser bem interessante ler esse livro com pressa Porque realmente ele faz com que o tempo pare O que isso significa? A gente está falando de uma história de elucubrações Sobre o que aconteceria caso a pessoa que vive comigo, no caso com Julian Não voltasse como de costume, do local que ela trabalha todos os dias E o que se passa na cabeça do ser humano na hora que ele se vê nessa situação? Bom, recentemente eu passei por uma situação parecida com essa com uma conhecida Um caso que ficou até bastante conhecido aqui em Brasília E foi uma conhecida minha, que é a melhor amiga de um dos meus melhores amigos E ela teve um surto de ansiedade, pânico, algo relacionado a um quadro de depressão que ela lida Ela saiu de casa sem rumo, aí tiveram notícias dela dando entrada no hospital Depois de mais de 24 horas sem notícias, a família já começou a se desesperar Porque ela tinha um quadro de depressão E eu fico imaginando quantas coisas se passaram na cabeça dos parentes dela Por quê? Porque eu passei por isso também Um parente muito próximo meu Ele tinha síndrome do pânico já diagnosticada E de repente ele desapareceu Falou que ia encontrar amigos Mas nem eu, nem os nossos outros parentes Tínhamos noção de quem eram esses amigos E aí, quando deu umas 6 horas Porque ele não tinha voltado Ou seja, ele tinha passado a noite fora E não tinha voltado Já bateu um desespero Quando deu assim, tipo, 10 horas que ele estava sumido Eu já... As piores besteiras já estavam passando pela minha cabeça Mais algumas horas, eu estava indo na delegacia Eu fui ao IML Eu rodei por essa Brasília E se você não conhece Brasília Você não deve fazer muita ideia do que eu estou falando Mas não dá para você imaginar Que você vai sair andando a ermo Pelas cidades de Brasília Pelas cidades do Distrito Federal E vai encontrar alguém Não é assim que funciona Deu mais ou menos 24 horas Até ele reestabelecer o contato Ele fazia um contato com a gente A gente ficava pensando que ele Tinha ido se encontrar com alguém Que se aproveitou dele Que ele tinha sido morto Que ele tinha sido sequestrado Que ele tinha fugido Enfim, eram muitas as hipóteses E no fim das contas Era uma vergonha De assumir uma homossexualidade Algo que foi muito tranquilo Logo no momento que essa história toda foi descoberta Foi mais ou menos Ah, sério? É só isso? Ai, que bobeira Mas até lá Teve todo esse drama E o Alejandro Zambra Ele conseguiu trazer este sentimento Para dentro de um livro De 93 páginas Que apesar de ser tão fininho Ele tem essa genialidade De expandir o tempo E é muito legal isso Bom, o livro Ele foi lançado no Brasil Pela Cosa Cneife Ele é originalmente chileno Então é muito legal também Para fazer um pequeno passeio Imagético Pelas ruas de Santiago do Chile Mas como a Cosa Cneife Fechou aqui no Brasil em 2014 Eu lembro que eu comprei esse livro Inclusive Pelo nome Ó, tá aqui ó O símbolozinho da Cosa Cneife É... Eu lembro que eu comprei pelo nome Porque eu achei muito bonitinho O nome A Vida Privada das Árvores E gostei da sinopse também Mas eu não tinha nenhuma referência Do Alejandro Zambra E a lente fininha Olha só Ele é com espaçamento 1,5 Entre as linhas Ele tem essa margem zona grande Portanto é muito pouco texto Só que é um texto De uma poesia De uma genialidade Não sei como faz hoje Para comprar O A Vida Privada das Árvores Imagino que no instante virtual Da vida tenha Imagino que seja possível Ainda comprar Usado em outros canais Eu vou dar uma pesquisadinha E colocar aqui na descrição E antes de ir embora Claro Eu vou pedir para você Deixar o seu like Aqui no nosso vídeo No nosso canal Para você receber aí As notificações Ativa o sininho E também conta para todo mundo Que esse canal está rolando Porque eu estou gostando Bastante De estar aqui Na companhia de vocês Beijo E aí Total Exikte Em Estee Ese